Um, dois, três, quatro... Pode subir. Abre o vocal. Vem. Se eu passar. Se eu passar pelo fogo, eu não me queimarei nenhum. Se eu passar por profundas águas, eu não me afogarei nenhum. Tu estarás comigo, os ataques na cabeça. Isso aí. Um, dois, três. Tu estarás comigo, os ataques na cabeça. E foi, Val. Aquele gruvinzinho de caixa. Tu és meu Deus. Um, dois, três. Tu és meu Deus. O meu Senhor. E a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza no curso. Eu confio em mim. Tu estarás comigo. Vai pro tambor. Isso aí. Interagindo com o público. Tu estarás comigo, os ataques na cabeça. Tu estarás comigo, os ataques na cabeça. Tu estarás comigo. Cresce, cresce e solta. Cresceu. Vamos soltar com o refrão. Tu me ama. Tu me ama. Tu me ama. Tu me ama. Mas eu sei, a minha alma será bem Eu sei, muito azerra Eu sei, me consiga Tu és meu Deus, meu Senhor A minha salvação Interage com o público, vamos Um pedaço forte, fortaleza Eu confio em você Tu estarás comigo, crescente de caixa Tu estarás comigo Tu estarás comigo Cresceu, vai pro refrão Tu me amas Tu me amas Eu sei E não há depois de mim Tu me amas 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 De novo, tu me amas Tu me amas Tu me amas Eu sei A minha alma será bem Eu sei Eu sei Me sustentar Eu sei Tu me amas Tu me amas Tu me amas Tu me amas Vamos crescendo Vamos crescendo no próximo É, o Igor tem que ficar ali sempre do lado da bateria Vem Vai ser o último O último Vai em cima Vamos lá, vamos lá, atenção Vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Tu me amas 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 Eu sei, eu sei de novo Exato, continua lá em cima Eu sei, eu sei me sustentar Eu sei, eu sei me esquece Eu sei me sustentar Eu sei, eu sei me sustentar Pode ir vindo para cá vocês dois Fechou Coisa linda, hein? Aleluia! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!